Eu fui fazer um sonho, não tinha nada, não tinha nada pra não ter uma contragem Que tem esse outro dos carnavales, eu fui a lata e perdi a vida De aquela trauma, a contragem não existia mais Agora já no menor lado, o que dá pra não ter que ficar Adicional, malandro, o aparato de um profissional Malandro, banque na tua máquina feira Malandro, um retrato na cultura social Malandro, o contrário, põe a bata em caminho e nunca se amou Mas o amor não vai valer, não espalha, aposentou a navalha De um pé de filha e traga valdes as duas Que na terra trabalha, mora da nuvem de chanoga Malandro, o contrário, põe a bata em caminho e nunca se amou Agora já no menor lado, o que dá pra não ter que ficar De um pé de filha e traga valdes as duas A mãe que lê a bata em caminho e nunca se amou A mãe que lê a bata em caminho e nunca se amou Um retrato na cultura social Malandro, o contrário, põe a bata em caminho e nunca se amou Que na terra trabalha, mora da nuvem de chanoga Dizem as barrigas, venha a pé Até mora lá no mês de chamar E trengar sembrar